...em tudo o Brasil, na apresentação da Ana Paula Mello. ...quárbito central é o Marcelo Budog. ...vamos ao que ingressa você, Ricardo, em tudo o Brasil. ...vamos para o primeiro combate cardíaco preliminar. ...quadro comparativo. Na verdade, esse quadro comparativo já foi, né? Primeiro combate de exibição. Agora sim, Jonathan Beno enfrentando o Felipe Karate. ...quadro comparativo para você. 24 anos tem o Felipe, 20 tem o Jonathan Beno, o Messi, 24, Felipe Karate, o Felipe, 25, Jonathan Beno. Aí na sua telinha, você, Ricardo, em tudo o Brasil, o Felipe Karate tem apenas 18 anos. ...que ele com detalhes... ...com detalhes vermelhos mais novas. ...o Felipe Karate tem tudo o Brasil, ao meu lado, Dudu Ferreira. E aí, o Felipe tentando aí, conseguiu colocar para baixo, né? Acabou sendo surpreendido em pé. Está jogando aí, usando o grab. Conseguiu derrubar, agora está encaixando a guilhotina do Venom. Vamos ver se está encaixado. E aí, por baixo, ainda conseguiu se livrar. Está muito bom, Eduardo. O Jonathan Beno segura aí, Dudu, Felipe Karate, bate doído, bate pesado, pode até acabar o combate, amigo. Bate com força. Em maus lençóis, o Venom. Vai acabar o duelo. Muita força. É imprimos o Felipe Karate. Com muita força. Muita exposição. Lembrando que ele tem apenas 18 anos. Ali, o que situação difícil, Felipe, o Jonathan Beno. O Jonathan tentou encaixar a guilhotina, conseguiu se defender muito bem no Felipe Karate. E aí, conseguiu aplicar uma sequência de golpes doíssimo. Não sei como o Arthur não interrompeu. Se defendeu, sobreviveu ali, vamos dizer assim, o Jonathan Beno. Mas está muito bem. Jornando muito bem por cima. Mostrando aí que está preparado para o MMA. Um cara que veio do Karate. Mostrando aí, conseguiu derrubar. Conseguiu se defender da guilhotina. Agora passou a guarda. Trabalhando bem no Brown and Pound. Está bem demais. Está muito bem. O Felipe não para. Está fazendo o dedo de casa ao Felipe Karate. Não sei que chega nesse momento. Falamos ao vivo direto no ginásio. O Manguerinho. E de favor. E de luta. Lembra? Lembra? E de luta.